Essa é hit, meu filho Fica e vem Elas querem provar que o bumbo não ficou em casa Elas querem provar que o bumbo não ficou em casa A mulher é presente A mulher é presente A legora Os maloca tão cotente Bumbu carente vai logo ao pé descendo Bumbu carente, dobe, dobe, desce Sobe, desce, sobe, desce ÉCastou! Bumbu sobe, bumbo, desce Solta o parede! Sobe, desce, sobe, desce Bumbum sobe, bumbum desce Solta! Bumbum sobe, bumbum desce Bumbum sobe, bumbum sucesso Bumbum sobe, bumbum desce Bumbum sobe, bumbum desce Que é isso? Su-su-su-su-su-sucesso Essa é isso Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa Elas querem provar que o bumbum não ficou em casa A morena presente A morena presente A mecona presente Os maloca tão contente O bumbum carente vai logo obedecendo O bumbum carente também sobe, também Sobe, desce, sobe, bumbum desce Bumbum sobe, bumbum desce Eu faço! Bumbum sobe, bumbum desce Bumbum sobe, bumbum desce Bumbum sobe, bumbum desce Bumbum sobe, bumbum desce Sobe, desce, soce, bumbum desce Bumbum, bumbum, bumbum solta Bumbum sobe, bumbum desce Bumbum sobe, bumbum desce Essa é o sucesso Bumbum sobe, bumbum desce Sobe, desce, fumo sobe, fumo desce Fumo sobe, fumo desce, fumo desce Up against the wall, up against the wall No holding back down, no tapping out now No turning back down Catch your feelings now, catch your feelings now Let's go away now Oh, save out at least now Wanna know now Is that for me?